Bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos assistindo. Hoje vamos gravar mais uma aula de pessoas, empresas e tributos. Aliás, vamos continuar o que a gente tinha visto na aula passada e dar perseguimento ao nosso estudo da LINDB. Belezinha? Belezinha? Gostaram do novo esquema? Eu acho que isso deixa a gente mais organizado, sabe? Acho que isso deixa a gente mais... Vocês podem se organizar melhor em quando nós vamos ter as nossas atividades e eu posso me organizar melhor em gravação de aulas e em aulas ao vivo. Pelo menos eu acho que ficou bom para todas as partes. Belezinha? Vamos lá? Então vamos lá. Vamos abrir nossa apresentação. Como sempre, eu vou para a janelinha do canto. Vocês vão me ver aí. Vamos lá. A aula passada nós falamos até o parágrafo terceiro do artigo segundo, que foi o Instituto da Repristinação. Lembra que no Brasil não tem a repristinação tácita, aquela repristinação automática, que existe sim uma exceçãozinha, que quando a própria lei determina. Se a lei não determinar, não existe, tá bom? Não esqueçam isso. Tem uma exceção? Tem. Pequenininha? Tem. Tá? Vamos continuar então. Artigo terceiro. Ninguém se excusa de cumprir a lei, alegando que não a conhecem. Simples. Se excusa é recusa. Se recusa. Então, não adianta vocês matarem alguém e na hora que forem para eles falarem não pode matar ninguém. Sabe? Fazer o emojizinho. Não pode matar? Eu não sabia. A Eliana não tá, 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 beleza. Comete um ato infracional. Um bullying. Um crime de racismo, de xenofobia na internet. Aí, quando é pego, eu não sabia que não podia. Tá fora, tá? Artigo terceiro é bem claro. Ninguém se excusa. Ninguém pode alegar. Ninguém tá desobrigado de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Pra isso, os 45 dias de vacate o legis. Pra isso, os 90 dias de vacate o legis. Pra quando a lei começar realmente a valer, você sabe. o que ela tá valendo e que você não pode ter aquela conduta. Beleza? Artigo quarto. Quando a lei for omissa, isso é. Pode ter alguma coisa na lei que deixou um buraco. Isso é normal. Infelizmente, a gente não consegue regular todas as situações que podem ocorrer. Então, o que a gente faz? A gente pega, regula o que a gente que tá no nosso escopo e deixa os casos omissos pra outra coisa, pra outra instância. Isso acontece em sala. Por exemplo, você me fala, professor, nós vamos fazer uma prova virtual. Você vai marcar e nós vamos fazer a prova. Vai? Vou. Vai ter a prova? Vai. Vou marcar? Vai. Tá. E aí, começa. Quem não puder fazer? A gente dá um jeito. Quem não puder isso? A gente dá um jeito. Quem não puder aquilo? A gente dá um jeito. Mas tem todas N situações e a gente não sabe. Entendeu? Por exemplo, eu posso fazer quem tiver sem internet no dia, eu vou liberar pra fazer a prova no outro dia desde que me mostre que tava sem internet. Legal. Joia. Eu tava com a internet, mas tava lenta, lenta, lenta que a prova não carregou. É uma situação. Pode acontecer. Não é? Então, quando tiver essa omissão, quando tiver alguma coisa que a lei não discrimina, o juiz tem três saídas. Primeiro, analogia. Analogia. O que é analogia? O juiz pega um caso parecido e julga o caso com omissão de acordo com um caso parecido. Lembra que eu falei pra vocês lá na década de 90? finalzinho da década de 90, começo dos anos 2000, quando teve o problema com dar fotos vazados, vídeos vazados, racismo, xenofobismo, machismo, misoginia dentro da internet e não tinha uma lei pra fazer isso? O que que começou a fazer? Trouxe a lei que existia, que era o mundo real, não o mundo virtual, e os juízes estavam decidindo de forma análoga. Se não pode racismo no mundo real, no mínimo, não deve poder racismo no mundo virtual. Se não pode xenofobia no mundo real, no mínimo, não pode xenofobia no mundo virtual. Entendeu? Essa é a analogia. O juiz olha pro lado, fala, bom, tem alguma lei que tratou de algo parecido com isso, que tratou de algo muito próximo a isso, que eu posso usar nesse caso? Se tiver, beleza, analogia, é o primeiro. Mas não tem. Não tem. E aí? Não tem? Então vamos pros costumes. Tá? Então, o que que é normal naquela região? O que que é normal naquele lugar? A atitude tomada, a adulta tomada é normal pra aquela população? Se for, tá aceito. Se for, tá pronto. Vocês querem ver como que funciona o caso dos costumes? Eu vou explicar aqui pra vocês, vocês vão entender. Lá em Caçatuba, o mercado de boi é muito ativo. Compre e venda de boi é ativo demais. nós não é competência nossa, isso está lá no Código Civil da Frente e nós não vamos ver. Mas nenhum negócio acima de, acho que é oito salários mínimos ou oito mil reais mesmo, pode ser feito sem contrato escrito, não pode ser feito só de boca. Mas lá eles fazem. Por quê? Porque é um costume da região. Isso já, ó, há muito tempo eles fazem isso. Então já é um costume da região. Como já é um costume da região, ninguém interfere nesse costume. Entenderam? Ninguém interfere. Vocês estão acostumados? Então vocês já fazem isso e já, beleza. Então pode continuar. Ah, mas é contendente. Pode continuar. Pode continuar. Tá, beleza. Tá? Lógico, existem os costumes que são a favor da lei, que são legais e que são contra a legem, contra a lei. Então se tiver um costume que é contra a lei, aqui a gente tem o costume de matar os outros. Crime de honra. Bom, não dá, né? Não dá, é homicídio. Mas, quando o costume não afeta, é, 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 no mesmo sentido da lei, ou não afeta a vida dos viventes, beleza, é aceito. Mas no meu caso não tem costume. Então, nós vamos para os princípios gerais do direito. Tá? E esses princípios gerais do direito eu vou botar num outro slide, né, que eu acabei não colocando aqui. Em sala de aula a gente escreve lá, né, eu vou colocar em outro para vocês entenderem. Tá bom? Vamos para o quinto, aí eu volto depois para os princípios gerais do direito. Artigo quinto, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela dirige. Então, fins sociais, guardem isso, e exigências do bem comum. O juiz, quando ele está aplicando a lei, ele vê os fins sociais da lei. O que a lei quer? O que a lei quer proteger? Qual que é o bem que a lei quer proteger? Esse é o fim social. E o bem comum. Essa decisão minha vai trazer o bem comum? Essa decisão minha vai trazer uma segurança jurídica? Essa decisão minha vai acalmar, vai aplacar, vai tranquilizar as pessoas? Vai? Beleza. Não vai? Será que na hora de tomar uma outra decisão? Tá? Então, toda vez que o juiz for aplicar a lei, ele tem que atender aos fins sociais, aquelas que dirigem, e às exigências do bem comum. Beleza? Vamos voltar aqui. Eu vou, então, fazer o... Colocar no slide para vocês, tá? E depois, a gente continua a nossa aula. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. 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 Obrigado.